Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim galera! Pessoal, um dia após a transferência da pirarara para o principal, galera, estou chegando aqui agora Hoje eu dormi até um pouquinho mais tarde, pessoal, que foi uma noite chuvosa, estava muito bom para descansar, galera Agora são praticamente umas 9, 10 horas da manhã Cheguei aqui agora, pessoal, só para mostrar para vocês aí, vou compartilhar, né? Para vocês verem comigo aí o que eu passo Quero ver como que está a nossa pirarara aí, galera Vou mostrar aí como que eu garanto o alimento da semana Que eu poderia comprar em uma boa quantidade e colocar no freezer Mas pode ser que perde umas vitaminas, né? Por ficar congelado há muito tempo Então eu conto toda semana, galera, vou mostrar para vocês Que show de bola que é que eu consigo o alimento dele semanal aí, bem na porta de casa Galera, sejam bem-vindos novamente, vou acender aqui a luz, galera Acender primeiro o aparelho, pessoal Para a gente ver como que está a situação deles aí, ó Olha que show, galera Graças a Deus está aqui, está tudo bem Agora, cadê a nossa pira? Olha lá, ela está ali, pessoal, olha o rabo dela ali, ó Que show, galera Ontem, antes de eu ir embora, galera, ela entrou naquele buraco ali Rapaz do céu, vocês não sabem o que me aconteceu Aí eu subi aqui em cima, pessoal, afastei o vidro E coloquei um pedaço de cana ali, empurrei ela para baixo e subi mais, ó Coloquei o substrato para tampar o buraco ali Que a telinha dali caiu, galera Aí foi show de bola Graças a Deus aí como que está Os bichos estão bem Aqui no de engorda também, pessoal, ó Os bichos já estão aqui esperando o cafezinho da manhã Atrasado Vamos acender aqui, galera Acender o recletor, ó Reclitor de 100 watts, pessoal Olha como ilumina bem Show de bola, né? Coloquei um só, poderia colocar um ali do outro lado, pessoal Mas isso é mais para frente, né? Vamos ver os bichos aí, galera Caiu até uma folhinha na água aí A água deu uma esfriada, pessoal Eu estou para instalar o aquecedor ainda Olha os alevino, está acabando Tenho que arrumar um lugar para eu pegar bastante desse barrigudinho que fala Ele é bom para alimento, viu, galera Os peixes desenvolvem bem Alimento vivo, né, pessoal? Olha o pira Virar o cu Ele perdeu um pedaço da nadadeira, galera Está difícil para voltar ao normal, hein? Já faz um bom tempo Eu já Eu joguei um pouquinho de ração aí no escuro Eles começaram a comer bem, galera Aí acende a luz e eles levam tempo, né? Para se habituar com a luz acesa aí Pessoal, vou mostrar para vocês onde eu compro o alimento Na porta de casa, galera Vamos ver se dá para mostrar para vocês Mostrar a feira ali Olha lá, pessoal Vou sair daqui agora Dar um pulinho na feira Ver se eu consigo comprar uma sardinha, galera Comprar uma sardinha Estou pensando em comprar uma tilápia mais ou menos grande, pessoal E cortar o filé com pele e tudo E tentar dar uma tilápia hoje para eles aí Ver se eles vão pegar bem Tem gente que anda dando uns vídeos aí que eu vi, pessoal Dando frango Filé de frango, né? Coração de boi Eu ainda não cheguei a fazer isso aí Eu vou pensar Vou pensar e talvez eu dê também, galera Que eu vi que o pessoal é de boa Vou ver se eu ofereço para eles aí Ver como vai ser Mas aí eu faço um vídeo aí para vocês também Eu gosto de compartilhar tudo o que está acontecendo, galera E já que eu volto aí, pessoal Mostrando para vocês Eu pegando um filézinho lá Ver se eu compro uma sardinha Manjuba também Manjuba eu andei dando demais Aí eu dei uma paradinha Eu agora entrei com a sardinha Só que é o seguinte Sardinha o desenvolvimento é maior, né? Pela gordura que tem e tal Aí os bichos aí vai ficar monstro Mas eu acredito que vai dar para manter um bom tempo, né, galera? Olha o tamanho da piscina 2 mil litros É grande, pô E o que eu gosto de ver aqui, galera É meu sisteminha que eu montei aí, ó De filtragem Meu Deus, a água está sempre assim, galera Tem o sedimento no fundo que para Mas dá uma olhada na qualidade da água, galera Até eu fico surpreso com as coisas que eu faço, cara De uma sorte É Deus que ajuda, né, pessoal? Como diz o ditado Deus ajuda quem cedo madruga Só que hoje eu cheguei um pouquinho tarde, galera E os bichinhos estão desenvolvendo, ó Olha que perfeição de peixe, pessoal Olha o amarelão ali Aquele amarelo ali, pessoal Vem com um defeitinho no rabo Até eu entrar aí, ó Acho que ficou duas Duas vezes que eu fui na feira e ele estava lá Eu falei, ah, vou levar ele Vou levar ele Seja bem-vindo aí no meu sistema Vou tratar bem Tanto é que ele veio com aquele verme no olho Já sarou, galera Ixi, show de bola Aruanã aí, ó Tem uns detalhinhos meio envermelhado, hein Acho que tem um pouquinho de crossback Tô brincando, galera É que é show mesmo Olha o lado da bicha Você é doido, cara O polipteres ali Manhoso Não, poli não Lepe Confundo, galera Lepe Manhoso Que só quer comidinha na boca, né Ô, gordinho Sem vergonha E os Oscar aí, ó Gosta de se aparecer demais Já com o Dazinha aí Vamos ver, pessoal Os comentários de vocês ontem aí Eu dei uma olhada lá Falei, vixe Maria Será que essa pirarara vai fazer isso com a gente? Vai comer um peixinho nosso? Espero que não Vou tentar manter ela bem alimentada, né, pessoal Galera, já que eu volto Vamos descer Vamos lá na feira Ver o que a gente consegue lá pra semana Acompanha aí, pessoal Pode ser 21, aí você põe 2 de sardinha Aí, galera Tô aqui já fechando aqui, ó É, pode ser 2kg Aí, galera Tem sardinha inteira, ó A 13,80 Que show Pode filmar aqui, né Pode Ó, que show, pessoal Sem cabeça Sem cabeça, ó É bom que rende, ó Que show Amigão aqui Levar essa sem cabeça Tá menorzinha A gente vê se dá um inteiro lá pra trás Ver se ele vai pegar Levar uns 2kg dessa aí, galera Já separem as tilapas Não é o tamanho da tilapa que tem aqui, galera Nossa, hoje os valores tão bons, cara 1kg da tilapa Olha o tamanho, pessoal Que show 17,80kg, ó Pitela, cara Vamos fazer o teste Vamos fazer um teste aqui Vamos ver se eles vão aceitar um filé de tilapa aí Vou dar com a pele Olha, os preços tá top, galera Olha A bandeja aí, ó Acho que isso aqui é uma pescada Não sei Tá todo de bola, ó Pintadão 29,80kg, ó Ele deu o meu pra ele Que show Que show Que show Isso aqui é o que? Tainha 29,80kg Vamos levar Eu já pedi pra ele separar, galera Vai tirar o filé já pra mim Pra facilitar Queria dar uns camarão também, galera Mas o camarão tá meio caro, né E a manduba também, ó 22,00kg Também rende muito É show, galera Vamos Ele tá separando ali Já que nós voltamos lá no sistema E vou mostrar pra vocês lá Como que eles vão pegar na tilapa aqui, ó Olha os pangassos, cara E o meu não cresce Olha o tamanho desse Jesus Turvinão As tilaponas Mostram, olha Vou ver que vira da tilapa E vou pescar Tras as tilapas lá da represa Galera, acompanha aí Que já que nós estamos em casa Até já, pessoal Aí, pessoal Já tá prontinho ali, ó Já limpou já Tirou os filé Dois filézão ali Deu, galera Dá pra alimentar uma semana Acho que a tilapa, hein Pesava um quilo aqui lá Mais de um quilo Show de bola Vamos levar a nossa aí, galera Vamos ver como vai ficar lá Semana vai dar pra passar bem as bichas Valeu, meu amigo Obrigado, hein Tudo de bom ali Até semana que vem Com Deus Vamos nessa Vamos alimentar nossos monstros lá E aí já Chegamos da feira Chegamos da feira Cabeça e limpa O peso tá ótimo O valor R$13,00 Galera Vamos fazer uns filézão E vamos ver o que vai acontecer aí Acompanha aí, pessoal Vamos ver se eles vão gostar da tilápia Se gostar, a gente vai pescar Tem uma represa aqui perto, galera Tem as tilápia Lógico Cadê a tesoura? Já deixei ela no jeito aqui, pessoal Vou arrancar um tarugão aqui Tem a faca ali Mas eu tenho que arrumar a tábua Pra cortar peixe assim Em cima da tábua Já lavei, pessoal Vou cortar uns filézinhos assim, galera Vou dar tipo Cortar tipo um lambarezinho Pra tá servindo pra eles aí, galera Vamos ver o que vai ser Se eles vão pegar bem Porque a pele é bem firme da tilápia, cara Os maiores assim Eu vou dar no No lago, pessoal Pra vocês verem E os menores eu vou dar na No principal e no No de engorda, né Cortar rapidinho Porque a tesoura é mais rápido, né, pessoal Ó, não tem nem espinha, bichinha, cara Isso aqui na manteiga é uma beleza Deixa a pele crocante Faz bem pra saúde demais Cortei um pouco aqui, galera Já vou servir pra eles Já vou servir pra eles Vamos ver o que vai acontecendo De qualquer forma Tem a A Sardinha aí garantida Vamos entrar com filé de tilápia Filézão bonito, ó Branquinha, galera Show de bola Vamos ver como vão se sair, pessoal Já vou cortar um tarugo aqui Pra dar pro Nosso atrac Nossa, olha que beleza Que eu tinha que cortar É com a Oi, tarugão, galera Meu Deus Cortar uns filézão aqui Que o nosso atrac vai passar bem Hoje, hein, pessoal Galera, vamos lá ver Não dei lambari Não dei os barrigudinhos Já vou entrar direto com esse Pessoal Vou dar uma afastadinha no vidro aqui Já vou jogar uns aqui Pra ver o que vai acontecer, né, galera Ó, olha o dourado esperando Olha o dourado esperando, galera, ó Olha lá, já foi Já foi, ó Tucuna O bom do filé da Da tilápia, galera Que ele não é tão forte Igual o do sardinha, né Eu acho que é até bom Vamos ver o pirarucu Se o pirarucu vai chegar, ó Tá vendo? Tá com a visão boa Vem, filho Já caiu pro fundo aí Faltou a nossa pirarara aí, galera Que ela gosta de Dá pra ver legal aí Ela comendo A carazinha Meio legal O pirarucu tá rodeando Olha lá Foi Dô logo dois Eita, bichinho Morde fome Começou Vamos jogar uns aqui, galera E vamos lá pro principal Vamos lá pro principal Que esse vídeo Não pode ficar muito longo, não Como sou bom de editar Tá descendo aí Depois nós jogamos um Um vivo aí E dá uma Uma alimentada melhor Galera, agora é aqui, ó Ó Nem bate na água, pessoal Esse grandão aqui Vai pra esse Tucuna aqui, ó Tenho certeza Lá, foi Não falei? Nossa Aruanã Tá querendo Tá querendo Deixa ela pegar Seus monstros Seus monstros Olha lá Ela descendo, galera Ó Ela tentou descer pra pegar Agora ela vem Agora ela vem Agora ela vem Veio bonito Show de bola Ó Faca lá embaixo Catou logo um tarugo Viu que não Não cabe, né? Soltar ali no cantinho, galera Pra pirarara comer Ela não vai vir buscar aqui, não Que ela entrou aí ontem Vixe, o bicho lá vai morrer Entalado Caiu um pedaço muito grande No fundo ali, galera Aruanã Ô Coisa linda Vem comer, galerinha Vem comer Vem comer, filho Caiu no outro pedação Lá, galera Desceu Vamos ver quem vai Aruanã Foi Desce, filho Toma todo mundo Aí Perguntaram o gão, hein, galera Pelo jeito gostaram Pelo jeito gostaram Vamos ver onde que tá a nossa Olha lá A pirarara tá ali, galera Tá ali atrás, mano Eu vou ter que levantar o vidro E jogar ali no canto, galera Pra cair Ver se cai ali no canto, ó Se os tucuna deixar, né? Pra ver se ela vem se alimentar Mas eu acho que eu vou passar a alimentar No fim da tarde, galera Que aí a noite fica no fundo o alimento A pirarara gosta de comer a noite, né? Galera, acabei dando tudo aqui, pessoal Mas vamos ver o atrack Vamos já ver o atrack, ó Vamos dar um Um filézinho generoso aqui, ó Vamos ver o que ele vai fazer Espetar um filézinho generoso aqui pra ele Vamos ver se ele vai Querer comer, galera Olha o bichão aí, ó Ih, assustou ele um pouco, hein, pessoal Assustou ele um pouco Vamos ver se ele vem A pira quer, ó A pira quer Já sentiu o cheiro do alimento, né? Pirar o cu também Mas eu queria ver só a trá Que vai querer comer, ó Vem comer, vem, filhão Vem comer, vem Acho que não gostou não, galera Mas a pirarara, vocês sabem, ó Tá aqui, ó Ai, o pirar o cu pegou Muito grande? Deixa pra pirar a ara, vai Se é muito grande Vamos lá que o pirar o cu tem que comer O atraco, quer dizer Vamos lá Ele tá meio assustado, hein, galera, hoje Meio assustado aí Tá meio assustado o bichão, hein, mano Vai ser alguma coisa Tentar oferecer sardinha pra ele Cadê? Ele tá aqui no fundo, ó Não tá querendo comer, não Vamos, filho Vamos Vamos que é alimento, cara O pirar o cu vai querer comer Vamos dar pra ela, lá Dá pra ela, lá Aqui, ó Cadê? Ela vindo aí, galera, ó Pegou um bitela, hein, filha Olha como tá crescendo, galera É, vou soltar uns menor ali mesmo Viu, pessoal Soltar uns menor porque Não quiser comer, então vai comer assim, olha O bom desse datilapa é que não fede, galera Gostei E o valor tava bom, hein R$17,00 Ótimo Vai no pesqueiro é 25 quilos Vamos ver aqui, pessoal Vamos ver se eles pegam aí Olha lá, ó Tá comendo, hein Tá comendo bem Vai, faltou o pintado pegar um aí, hein O pintado também é meio lerdo Olha lá, é lerdão Filé do lado dele Esse bigode não sente o O cheiro do peixe É, vamos servir mais um aqui, galera Vamos ver se Os bichos vão pegar bem Porque De repente a gente passa a alimentar com tilápia também, hein O cardápio vai ser tilápia Olha o pirarucu Vem, fiote Vai, barrigudo Vamos lá, pirarara tem que ir Dá uns pedaços meio grandes Ele soltou, o outro foi e pegou Sentiu no rabo bater Virou E bocanhou O patraco tá meio lerdo, ó Olha lá, ó Tá Bem debaixo dele Ele fica moscando Em vez de pegar logo, moço Quer não Se eu oferecer um filé de sardinha Vamos ver Vamos ver, galera Vou oferecer um filézinho de sardinha Pra esse filé da mãe Ver se ele tá mal acostumado mesmo Podia dar inteira Mas eu vou dar só um filé Pra ele Ter mais facilidade Pra engolir Vou passar na água aqui, galera Esse aqui é gorduroso demais Vamos ver se ele vai sentir o gosto Se ele tá mal acostumado Vamos ver Espero que não caia do palito É, o bichão tá meio devagar hoje, hein Tá bem devagar, ó Mas já senti o cheiro da sardinha Tá mal acostumado mesmo É, hoje ele tá devagarzinho, hein Olha Olha Comeu ontem demais, foi Ou comeu, fez mal Deve ser Fiquei chateado agora com você, carinha Caramba, cara Não comer bruto É, você não quer? Deixa abrir na hora que você estiver com fome, então Quer não, galera Quer não Hora que der fome nele Ele come, né Vou servir aqui uns pedacinhos ali a mais, ó Vou servir uns pedacinhos a mais Meu filho apareceu ali Ele não Não quer aparecer na filmagem Anda meio chateado comigo Tem que esperar artista igual eu, pô Olha lá, ó Vai nos filé Você não quer, o pirar Come, ué Acho que é bruto Mas ele tem que deixar ele gordo, galera Pra temperatura que vem pela frente aí A gordura ajuda a manter, né Eu acho Mas vamos Aqui sobrou aquele pedação Vou ter que retirar Cortei muito grande, galera Dá mais um filézinho só aqui pra eles E a gente finaliza o videozinho aí, galera Vamos ver como vai ser pela frente Vou ter que Vou deixar esse Bem que eu podia fritar, né Esse filézão gostoso aí Mas eu vou deixar aí pra eles, galera Ver como vai ser Ainda tem dois tarugos de filé ali Que eu vou ter que retirar dessa água aí, mano Deixar parada aí, não Já vou enfiar ali a redinha E vou arrancar fora, mano Dá mais um filézinho Que aquele ali que caiu é muito grande, né Dá mais um filézinho pros brutos aí, ó Daí a gente já que Já algum alimentinho vivo lá pra engorda E graças a Deus, pessoal, ó Tá show de bolas Tucuninha sem vergonha Ó o poli Polipitérios Ó como tá top, bichinho Não tá crescendo muito, não Tá demorando demais Pra crescer Mas aqui já deu, galera Sobrou no fundo aí, ó Então aí você já tem que parar E recolhe o que não Que não comeram Quem comeu, comeu Quem não comeu Perdeu E vamos ali agora, galera Vamos dar um vivo Jogar um pouquinho de vivo aqui, galera Só pra eles Ficar com a barriguinha cheia, né O importante é comer Essa rede aqui, pessoal Ó, rapidinho já sobe os bichinhos, ó Que belezinha Tem que arrumar um contatinho aí Pra pegar uns alevinhos bons aí, galera Vamos soltar aqui um pouquinho pra eles, pessoal Ó o dourado, ó Já corre Corre Ó, ó Fica vendo, pessoal Já vejo Bem doido Bem doido comer Comer mesmo Estucuninha Amor de fome Como sempre Só o pirarucu Que é meio sossegado Ele tá Com o olhinho meio vermelho Mas sarou E tome alimento Tome aí Já foi os Os vivo Ó, o douradinho Vai de boa e pega Eita O que que eu vou fazer Com esse dourado, galera Pô, no principal Não dá É isso É isso Tô lascado Com esse dourado aí O bicho é briguento Que só Agora eu vou colocar Só um pouquinho ali, galera Só um pouquinho ali No No principal E a gente finaliza O videozinho aí Pessoal De hoje Vocês viram aí Que a pirarara Tá lá no canto Vai levar uns dias ainda Pra ela começar A se alimentar bem, né Aí, ó Alimentinho vivo aí Pessoal Que não dá pra nada Cai na água Já some tudo Já com Dazim gordo Barrigudo Nossa, o faca aí Ó, já tá Tiozão já Não cresce Eita, bicho brabo E a aruanã A aruanã Tá uma beleza Vocês viram, né Galera Comendo bem E é isso, pessoal Vídeozinho de hoje Foi no filezinho aí De tilapa Graças a Deus Deu até certo Viu, galera Que eles estão acostumados Com manjuba E sardinha também Já faz tempo Que eles comem sardinha Eles gostam de sardinha Mas eu vou Acho que eu vou Começar a dar Essa tilapa Viu, galera Ó, não cheira Nada Não fede Vocês sabem, né Fedorzinha Desagradável Da sardinha Né, pessoal Mas olha lá Os Oscar Também estão beliscando Dei ração pra eles Hoje cedo Tem que comer Eu atraco e não quer comer No fim da tarde Eu pego ele Deixa ele Deixa ele comigo Fazendo com o doce Tome juízo, rapaz Vai comer, vagabundo Engordar É que eu já te pego Já pelo rabo Abistado É, tem que descontrair Né, pessoal Ó o outro Querendo comer Maior que a boca O zóio Maior que a boca E Mais um filézinho Pra finalizar Galera Desceu Ninguém pegou? Se ninguém pegou Já com dá pega Vamos lá Trocar ele Lá Olha lá Aí Pôr mais um de couro Aí logo logo A caixara vem pra cá Né, galera E é isso, pessoal Videozinho de hoje Aí, ó Coloquei na cabeça A câmera Os cabelinhos Que não cortou o cabelo Pessoal Obrigado por assistir, galera Mais um videozinho Aí pra vocês Mostrando o dia a dia Muita fé em Deus Muita gratidão a vocês Muito obrigado, galera Por assistir Estou feliz demais Com vocês Com o sistema Sem saber que os bichos Estão bem evoluindo E até o próximo vídeo, galera Um abraço a todos aí Um ótimo final de semana Fiquem com Deus